Para nós é uma honra, cada vez que a gente vem ao lago, para fazer algumas ações aqui. E hoje a gente está aqui entregando ao nosso lago, alevinos, 72 mil alevinos, Tambatinga, Pacu e Piaussu, que são dos nossos peixes do bioma nosso. Então nós estamos aqui, o pessoal pode ver, estamos acabando de descer eles na água, o caminhão veio de Jatai para entregar. E a gente fica muito feliz de poder estar proporcionando isso à nossa população. Só que nós precisamos também que a população entenda que a partir de hoje até setembro, Catita, nós vamos estar proibindo a pesca e não vai precisar de nós, creio que não vai precisar de nós, vai ter que ficar fiscalizando a população para não pescar. A gente pede a compreensão de todos, por quê? É setembro, a gente já vai liberar novamente, pretendemos aí, se a questão do coronavírus, da pandemia acabar, nós podemos fazer até algum evento relacionado à pesca, que envolva o nosso lago. Então para nós fortalecer e trazer mais pessoas que possam aproveitar. Então a gente pede a compreensão de toda a população, que respeite nesse momento, nós sabemos que o nosso parque está fechado, nós ontem fizemos uma reunião no qual nós vamos estar flexibilizando alguma coisa do comércio, mas infelizmente praças e parques ainda nós vamos dar uma seguradinha um pouco mais. Mas eu acho que dentro em breve, Catita, com o apoio da população, da forma que vocês todos receberam e atenderam o nosso pedido, nós em breve também vamos estar, pretendo estar liberando em parte também o lago, para as pessoas que possam vir visitar, participar, porque eu falo, a aglomeração aqui fica muito mais espaçosa do que dentro de um mercado, do que dentro de um banco. Então nós estamos aqui fazendo inovação para a nossa cidade. Então nós temos hoje a felicidade de estar entregando esses adevinos, para que dentro em breve a população possa estar usufruindo disso, pescando em uma atividade a mais em nossa cidade. Na verdade esse presente pra região, ele veio na construção do lago, né? A soltura desses peixes nada mais é do que um adendo a essa flexibilização de você poder fazer turismo, comércio, esporte, lazer dentro de um ambiente só. Então para fomentar esse turismo, nós fizemos a disponibilidade, pedimos para o prefeito em janeiro a possibilidade de nós estarmos fazendo essa compra desses alevinos e posteriormente a proibição dessa pesca temporária, para que em setembro a gente faça um festival de pesca e atraia, para a gente fazer essa atração do turismo, para estar fomentando o comércio local, o turismo e também a piscicultura depois, a partir de setembro você está liberando para o pessoal pescar para fomentar também a renda familiar de cada um deles, né? São cerca de quantas unidades de peixes foi solta aqui? Olha, nós procuramos colocar peixes da bacia, para que não tivesse nenhum problema de piscicultura em relação a choque térmico de água, a composição de água, como é que funciona. Então nós colocamos as tambatingas, que a gente costuma chamar, muitos chamam de caranha, nós colocamos os tambacu e o piauçu. Então são 24 mil unidades de cada um, sendo que o piauçu são 23 mil e 900. O processo ficou com 100 unidades a menos que os outros dois. Tambatinga e o tambacu foram 24 mil de cada um e 23 mil e 900 alevinos de piauçu. Aproximadamente quanto tempo, Kleber, esses peixes vão estar assim, apropriados para pesca, para o consumo da população que for vir pescar? A estimativa que o projeto fez para nós é 120 dias. Então nós partindo para esse princípio de abril a setembro, que é quando a gente quer fazer o festival de pesca, e a partir desse festival está liberando a pesca consumidora desse peixe, então nós calculamos que entre 4 a 5 meses vai estar liberado para o consumo desses peixes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.